Conceição Conceição é minha mãe Um sentimento agafim Ela é um ser tão sublime Porque é santa também Os seus olhos são estrelas Em meu corpo a cintilar Duas tochas, duas velas Dormi e acordo com elas Pra ela fiz um altar Mãe Da tua terra distante Eu sou cantor imigrante Sempre lembro teu encanto Mãe Tenho-te no coração Tu és minha oração Mãe Até choro Quando canto Conceição é voz É voz e amor Que transmite gratidão É mãe em letra maior Sofre também, sente a dor Sem dizer ao coração Um dia o ventre rasgou Pra me dar vida ao nascer Já tanto o tempo passou E o homem que hoje sou A ela fico a dever Mãe Mãe Da tua terra distante Eu sou cantor imigrante Sempre lembro teu encanto Mãe Mãe Tenho-te no coração Tu és minha oração Mãe Até choro Quando canto Mãe Mãe Da tua terra distante Eu sou cantor imigrante Sempre lembro teu encanto Mãe Mãe Tenho-te no coração Tu és minha oração Mãe Mãe Até choro Quando canto Mãe